Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Acordei no belo dia e me assustei Com o caminhão de mudança na porta de casa Um porteiro me ligou e logo me falou Edinho Cuidado com a vizinha Ela é muita areia pro seu caminhão Eu tô ligado que cê não é bobo não Como assim porteiro? Não tenho vizinha Eu sou da revoada e não posso me apaixonar Mas se for linda, fudeu Se for gostosa, fudeu Maravilhosa Fudeu, fudeu, fudeu E eu todo curioso fui bisbilhotar A tal vizinha Ela toda de sainha, tá de salto e de marquinha Ela é linda demais Logo de cara me impressionei Ela de canto olhando pra mim Tá querendo conquistar o vilão Acho que não é tão fácil assim Mas se caso acontecer, aconteceu Se a gente se pegar da hora legal Eu não quero iludir essa morena E tá calor demais Acho que foi o beijo dela Mas se caso acontecer, aconteceu Se a gente se pegar da hora legal Eu não quero iludir essa morena E tá calor demais Acho que foi o beijo dela Acho que foi o beijo dela E eu todo curioso fui bisbilhotar A tal vizinha Ela toda de sainha, tá de salto e de marquinha Ela é linda demais Logo de cara me impressionei Ela de canto olhando pra mim Tá querendo conquistar o vilão Tá querendo conquistar o vilão Acho que não é tão fácil assim Se a gente se pegar da hora legal Eu não quero iludir essa morena E tá calor demais Acho que foi o beijo dela Acho que foi o beijo dela DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau 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 Tchau